Ai, peça o toque Tem alguém que está vendo no combate de arma aí? Tá escutando Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, sabe? Espera aí, deixa eu ver onde passar aqui Ué, contra a mão, ô, volta pra mão Não, aqui é Não, é o David Volta pra sua mão, soldado É DBF? Olha, quase Não, é, tô na mão certa Hã? Ele pensou que tá na mão certa Tá na puta mão Tá na puta mão Ela é premio, barbeiro Ela é você, Tonho Maravilha, a corriga tá pro lado A corriga tá pro lado Reduzca se não quiser, precisa pro pocado Tô freando Se eu vier essa tarde de dia Eu ia dar de uma porrada agora O que a gente fala? Eu tô freando e freio antes É lag Deixem a placa aí, viu? Quero Olha a pipoca Seu motor é alguém pifando Talvez tem alguma coisa que o mini mapa tá bugado Olha a pipoca Mano, uma peça aqui dropa Olha a pipoca What a pipoca Quem que é o Luiz Felipe? Aí, quem é o Luiz Felipe? Tá bom não, ó Bota o nó, né? Não é só? Não Acho que o meu W já tá afundado Boca! 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 Joga esse carro do lixo Joga esse carro do lixo Não freia Não freia não Não freia não Porque se freia, vai sair mais uma clicada Sem freio, só na manha da aranha Nem sei o que é freio Como disse por aqui, o freio é os amigos Se tiver na frente, o freio Você Se tiver na frente, o freio é o freio Vocês estão indo para o belinho? Aperdinho 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 Eita caralho, nossa foi lag, pensei que tinha batido em Magal agora, virou cavalo meu caminhão foi, seu caminhão voltou, eu pensei que tinha batido agora, ah, dando coisa, Ué, é, lag tão bonito, ai, 3 MB de internet e rota bonito no outro canal, passa que eu vou errar, passa que eu vou errar, quase eu erro, E eu quase errei também, nossa senhora, a curva não dava nem presta atenção na curva, e pra mim que era pra ir continuar, nossa, Não, é que eu errei, pô, ia passar, cara, tava seguindo você, aí pra mim fechar a curva ia te bater, então, ai tipo, eu pensei que você ia reto, também fui reto, Cara, ai, pera, tá no meu monitor, já é grande monitor, cara, na minha frente, aí o cara, um cafonhoto na minha tela atrapalhando, vem pra cá, já abaixa a molição, quer ver um cafonhoto?